Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso E hoje no vídeo eu trouxe uma notícia, tá? Vamos vender a pizzaria Se você quer entender, fica até o final do vídeo Deixa seu like, se inscreve no canal E vamos para a notícia de hoje Então, se você clicou nesse vídeo, ficou curioso Porque a gente vai vender a pizzaria Quer saber qual é o motivo? Eu vou explicar tudo A gente já trabalha com pizza, pizzaria delivery há 10 anos, tá? Montamos o canal já faz 2 anos Já ensinamos várias pessoas Muitas pessoas já montaram pizzaria Tem muita gente já bem-sucedida por causa da pizzaria Que está trabalhando em casa Muita gente que estava desempregada, montou pizzaria Tem uma forma de ganhar dinheiro Tem ajudado aí, eu acredito E aí, por que a gente resolveu justamente agora vender a pizzaria? Eu vou explicar bem certinho para vocês agora Na verdade, pessoal, a gente vai vender a pizzaria Mas não vamos vender em si o nome da pizzaria A gente vai vender todos os equipamentos aqui da nossa pizzaria Por quê? Não vamos fechar a pizzaria Nós vamos renovar o maquinário da pizzaria E para que a gente renove o maquinário A gente precisa se desfazer do que a gente já tem Para comprar um maquinário novo, tá bom? Só que a gente não vai vender as peças separadas Então eu resolvi fazer o vídeo Porque às vezes tem alguém interessado Eu pensei, pode ser uma forma da gente conseguir vender mais fácil O nosso maquinário antigo Para a gente colocar o novo Então eu resolvi divulgar aqui no canal E eu vou explicar quais equipamentos fazem parte da venda Do grupo de equipamentos que a gente vai vender aqui Que são equipamentos seminovos Tem equipamentos mais antigos, tá bom? Eu vou falar valores certinho Quem tiver interesse Como que vocês vão entrar em contato Pessoal, o que vai junto É com a venda dos equipamentos da pizzaria Duas mesas de inox As mesas são novas E por que a gente está vendendo as mesas se elas são novas? A gente quer mudar o modelo, tá bom? Depois eu explico qual é o modelo que a gente quer comprar Ela vem com essa parte aqui de baixo, tá? Para vocês poderem colocar algumas coisas Não para acumular coisas, tá? Para organizar a pizzaria mesmo, tá bom? São duas mesas de inox Elas estão novinhas A gente comprou elas há pouco tempo Então vão as duas mesas de inox Iguaizinhas e do mesmo tamanho Depois eu coloco as medidas para vocês saberem Pessoal, também vão dois freezers horizontais Esse é mais novo, é da Fricom É de mais de 500 litros O outro é da Metal Frio Tá um pouco mais verde, tá? Tá com a pintura um pouco desgastada É também de mais de 500 litros Então são os dois freezers horizontais Pessoal, como está de noite A imagem não vai ficar muito boa Mas também vai acompanhar uma amaceira basculante Que é a amaceira que eu sempre mostrei aqui no canal Uma amaceira basculante da Braese De 25 quilos Ela já vai com manutenção Tudo certinho, tá? Nos rolamentos Que estava pegando agora um pouco Mas está tudo ok agora Vai também um ralador industrial Da Gepanis Vai também uma fatiadora da Filizola O que mais vai? Ah, e pessoal Vai o forno de esteira da Pietro Tá bom? O forno é bem conhecido Vou só ver o modelo dele E falo pra vocês agora Pessoal, o modelo do forno É o AM45 Da marca Pietro Fornos Forno muito bom também Tá tudo ok com ele, tá bom? Se alguém se interessar Vai chamar aí no e-mail Que eu vou deixar fixado No comentário Primeiro comentário fixado É o nosso comentário Com o nosso e-mail Quem tiver interesse, tá bom? Ó, a gente somando tudo Se fosse comprar hoje Tudo isso novo, pessoal Os dois freezers A macera De 25kg A raladora A fatiadora Hoje não se encontra mais Esse modelo novo, tá bom? Que é da Filizola É um modelo bem antigo Mas tem as duas mesas E tem o forno, tá bom? O forno É... O que tem mais valor aqui De tudo é o forno, tá bom? Vocês acho que estariam pagando Em torno de 35 mil reais Tá bom? A gente vai vender tudo Por 24 mil reais Se alguém tiver interesse Entre em contato com a gente Pelo e-mail, tá bom? Porque a gente vai vender Só que não adianta Chamar e pensar Que a gente vai vender Alguma peça separado, tá bom? A gente vai vender tudo Dá praticamente Pra montar a sua pizzaria Pra gente poder renovar aqui Porque não tem como A gente fazer A compra dos equipamentos novos Enquanto a gente já tá Realizando a compra Mas não tem como Realizar a compra assim E receber todo o material Enquanto A gente não vender O que tem aqui, tá bom? Porque senão vai ficar Muito apertado Aqui pra gente Aí a gente vai estar Com todos os equipamentos novos Os antigos ali Separados na garagem A gente tem um carro Para guardar Então se alguém tiver interesse Entre em contato com a gente A gente espera aí Se alguém tiver interesse Entre em contato Tá, pessoal? Só falar com a gente Só que aí, pessoal A gente vai dar prioridade Sempre pro primeiro e-mail Que chegar A pessoa conversou com a gente Não teve interesse A gente vai pro próximo Vai pro próximo Essa questão de distância A gente vai conversar melhor Porque aí a gente Viu frete Setinho Se tem algum caminhão Que possa levar Pra você Se você mora De um estado Muito longe Que o nosso Mas a gente pode Resolver isso Através de caminhões Que tem aqui na nossa cidade Que fazem frete Também pra outros estados Então é isso, pessoal Não vamos vender a pizzaria Mas vamos vender os equipamentos Da pizzaria, tá bom? Espero muito que vocês Tenham gostado do conteúdo de hoje Tenham ficado felizes Porque vamos estar com uma pizzaria Renovada Equipamento zerinho Alguns equipamentos diferentes Tá bom? Que aí a gente vai poder ensinar Vocês também Utilizar os novos equipamentos O modelo de maceira O modelo de ralador O nosso vai ser processador Mas aí eu mostro tudo Pra vocês assim que chegar Pessoal, é isso Deixem um like Se inscrevam no canal Espero vocês no próximo vídeo